Ok, deixa eu olhar a bagunça do meu quarto, tá? Hoje estamos num lugar muito legal, muito legal, que faz tempo que eu queria conhecer que fica na costa da Guiana Francesa, que é a Ilha do Diabo é um local difícil de visitar de cruzeiro, porque muitas vezes por conta do clima os cruzeiros não conseguem parar por aqui hoje nós conseguimos, já troquei de uniforme, coloquei minha roupa de civil e vou levar agora vocês para conhecer a Ilha do Diabo Ok, deixa eu olhar para o clima A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu tenho cerca de uma hora e meia aqui apenas E eu vou tentar compartilhar o máximo possível da história super interessante dessas ilhas Sim, ilhas, são três É um arquipélago chamado Ile de Salud Em francês Já que estamos na Guiana Francesa Que é um território marítimo francês Uma coisa assim que se traduz com o português A designação dos franceses Então eu gostaria muito de contar a Guiana Francesa como um país novo na minha lista Meu país número 82 Mas eu não posso Porque tecnicamente é um departamento francês Outra coisa interessante da Guiana Francesa É que é o último território que ainda pertence a um país europeu No continente em si, sem considerar as ilhas Então tinha outras Guianas aqui nessa região Que foram se separando Uma delas é inclusive o estado do Amapá Hoje no Brasil Outra faz parte da Venezuela Enfim, elas foram se separando E a Guiana Francesa é a última que sobrou Que pertence a um poderio europeu Agora eu vou falar pra vocês sobre a prisão que ficava bem aqui Ok, deixa eu mostrar pra vocês um pouco aqui No mapa pra ficar melhor vocês entenderem Então o arquipélago ele tem três ilhas principais Que são essas aqui A gente está nessa ilha do meio Onde ficava a prisão principal Tudo isso aqui era uma colônia penal E tinha vários prisioneiros que eram transportados entre as três ilhas O pessoal começou a falar alto aqui bem na hora que eu estava gravando Isso aqui são turistas do navio Voltando ao nosso mapa As três ilhas cada uma tem um nome diferente Mas por alguma razão o nome Ilha do Diabo foi o que se tornou famoso Nas outras ilhas não tem como a gente chegar Mas naquela época os prisioneiros eram transportados de uma pra outra A principal colônia penal ficava bem aqui Aqui que eles construíram algumas casas Alguns escritórios Até mesmo uma capela que foi construída pelos prisioneiros E isso tudo aqui foi uma colônia penal por mais de 100 anos Cerca de 80 mil prisioneiros passaram por esses portões Onde estou entrando hoje aqui E uma dessas histórias ficou famosa por conta de um livro E que depois se tornou um filme chamado Papilhão O filme é original se não me engano é dos anos 1970 Mas em 2017 eles fizeram um remake desse filme Você é a propriedade da administração penal Então se você vir com o navio cruzeiro como a gente está vindo Você vai ganhar um dia aqui para explorar por conta própria Mas é bom fazer o seu dever de casa antes de chegar Encontrei um outro caso aqui Um outro prédio Que até tem algumas explicações em inglês Por exemplo nesse caso aqui eles explicam O que eles faziam com os corpos né Eram muitos vítimas, muita gente morria aqui E não tinha terra suficiente para enterrar todo mundo Então eles enrolavam o corpo nos pedaços de pano E soltavam no mar É legal porque muitas dessas coisas que eu estou vendo Essas explicações aqui E esses desenhos e pinturas antigos Eu vi no filme que eu assisti no Papilhão Então eu recomendo muito vocês assistirem Claro que o filme tem uma boa parte assim que é fictícia né Dramatizado Mas dá para se aprender bastante também Olha daqui de cima eu consigo ver a Ilha do Diabo em si né A famosa que deu nome a todo arquipélago Apesar que é só aquela ilha Que tecnicamente é a Ilha do Diabo Mas talvez pelo nome tão diferente As pessoas acabaram chamando todo arquipélago de Ilha do Diabo Oh, tem um restaurante aqui Não sabia Tem uma espécie de centro de visitantes aqui também Com lojinha de souvenir, restaurante A moeda oficial aqui é o euro né Já que tecnicamente estamos num departamento francês E parece que tem uma guest house aqui também Uma hospedagenzinha para quem quer ficar mais do que um dia Mas deve ser um lugar legal para ficar Para descansar Para realmente se desconectar da sociedade Refletir Se eu entendi bem o meu mapa Esse mapa que a gente dá no navio sabe Para os passageiros E claro, para mim também Parece que a gente está chegando numa área mais residencial Onde os oficiais, os seguranças, policiais, sei lá O pessoal que cuidava do presídio vivia Alguns inclusive chegaram a trazer suas famílias para cá Então aqui tem umas casinhas que sobreviveram várias décadas E parece com residências normais mesmo Só tem um detalhe Fica dentro de uma ilha prisional E bem em frente O começo das celas Onde os prisioneiros ficavam Imagina 80 mil prisioneiros passaram por aqui Dois terços morreram Ainda aqui na ilha Tentando escapar ou de doenças Porém dos que conseguiram sair da prisão Conseguiram cumprir a sua sentença Eles não voltavam para a França Eles eram deixados aqui na Guiana Francesa E muitos acabaram ficando por aqui mesmo Porque a Guiana Francesa em si Era como se fosse uma prisão também Então eles eram esquecidos da sociedade Seus familiares poderiam esquecer Que provavelmente nunca mais veriam seus entes queridos Eles eram trazidos para prisão Digamos que a sentença era de 15 anos Eles tinham que ficar mais de 15 anos depois Na Guiana Francesa, no continente Então a maioria, claro, nunca acabou voltando para sua terra natal Aqui era o hospital da ilha Que operou durante o funcionamento da prisão O farole foi reformado e restaurado E funciona até hoje E descendo aqui a galera falou que tem um cemitério lá embaixo Um cemitério de crianças Uma coisa assim Caraca Nos túmulos tem uns nomes, gente Nomes bem franceses, inclusive Jean Giraud Ó, 1915, 1905 Por aqui eu não sei muito bem onde que vai dar Mas eu acho que eu vou chegar por aqui Tô sozinho por aqui, não tem ninguém Mas eu acho que não tem ninguém Fui! 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 Amém. Música Essa região aqui era solitária quando você ficava totalmente isolado. Desliga nessas celas. Caraca, gente. Não tem luz solar. Olha, o resto da cama sobrou. E é um cupido minúsculo. No filme mostra um pouco disso. O personagem principal tem um momento que ele fica isolado, na solitária. E tem vários assim. Olha só esse prédio inteiro. E tá vazio. É muito creepy estar aqui, gente. Imagina aquelas centenas de pessoas. Milhares de prisioneiros passando por aqui. Alguns que não cometeram os crimes pelos quais foram acusados. Bem, eu acho que cobri toda a ilha praticamente. Duas horas eu passei por aqui. São duas e meia da tarde agora. Tem que voltar pro navio pra trabalhar ainda hoje. e nos próximos dias tô chegando na costa brasileira, hein? Lembrando, gente, que as fotos e os stories dessa minha tarde aqui na ilha estão no Insta, tá? Se vocês gostaram desse videozinho na Ilha do Diabo com essas informações históricas e interessantes, dá uma curtidinha aqui no vídeo, gente. Dá aquele apoio pro canal. E a gente se vê no próximo episódio de algum outro país. Vamos celebrar esse mundão? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.